Ninguém precisa de ser o melhor cantor, ninguém precisa ser o artista principal, ninguém precisa de saber as notas todas, cada coração será sempre genial. Supper music, every day, supper music, every day, supper music, every day, come together and play. Ninguém precisa de exemplar, ninguém precisa de ser o melhor cantor, ninguém precisa ser o melhor cantor, ninguém precisa ser o melhor cantor, tem quase tudo and play music, every day, supper music, every day, supper music, Every day Come together and play Ninguém precisa de ser o melhor cantor Ninguém precisa ser o artista principal Ninguém precisa de saber as notas todas Mas o coração será sempre genial Ninguém precisa de ser o artista principal 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 Obrigada.